Eu cresci num condomínio popular no leste de Londres. Minha mãe e meu pai eram alcoólatras e, por isso, havia muita raiva dentro da minha casa. Eu não gostava de ficar em casa porque meus pais estavam sempre brigando. Era muita violência doméstica. Me lembro de um dia que eu voltei da escola e encontrei minha mãe caída no chão. E na mesa tinha uma lata de cerveja. Eu tive que ajudá-la a se levantar e se recompor. Essa imagem continua na minha cabeça até hoje. Acho que é uma ferida que nunca se curou. Na adolescência, eu nunca esperei nada de mim mesmo. Como estudante, eu só fazia o mínimo necessário. Eu não era muito estudioso. Não gostava de ler, de ir à escola. Eu não estava nem aí pra nada. Eu era bem mediano. As pessoas ao meu redor ou faziam coisas erradas ou nunca se preocupavam em dar o melhor de si. Então, eu só tinha maus exemplos pra seguir. Os amigos que eu tinha ou estavam na prisão, ou já tinham morrido em crimes com armas e facas. Pra mim, era muito fácil se envolver com coisas erradas. Eu e os meus amigos sempre arrumávamos briga na escola. A gente fazia bullying com todo mundo. Era uma coisa que eu gostava de fazer porque eu via a violência em casa e transferia para o mundo lá fora. Quando eu tinha 17 anos, meu pai foi internado no hospital. Ele era diabético, então eu pensei que era apenas mais uma crise da doença. Quando eu voltei da escola, parentes e amigos estavam com minha mãe. E eu recebi a notícia que meu pai havia morrido. Ele morreu em função do alcoolismo. O fígado e os rins dele explodiram. Antes dele morrer, minha relação com ele estava melhorando. Foi muito difícil pra mim. Depois que meu pai morreu, eu vi o sofrimento da minha mãe e do resto da família. E foi isso que fez com que eu pensasse, este é o momento pra eu fazer alguma coisa. Nesta época, eu já frequentava a igreja, participava do grupo jovem. E estava realmente praticando minha fé e aplicando o que estava sendo ensinado. E então veio a campanha de Israel. E eu decidi participar para ver uma transformação na minha vida profissional. Eu sacrifiquei na campanha e foi aí que me veio a ideia. Eu tive a ideia de bater nas portas das pessoas e perguntar o que elas fizeram para se tornar bem-sucedidas, para que eu pudesse aplicar esses exemplos na minha vida. Esta é uma história extraordinária. Reggie, você cresceu no leste de Londres, perdeu seu pai com 17 anos, e você simplesmente decidiu bater nas portas das pessoas. Eu pesquisei no Google as áreas mais ricas de Londres e Kensington e Chelsea apareceram. Eu fui até lá e comecei a perguntar para as pessoas na rua se elas tinham um carro bom, por exemplo. O que você fez para conseguir esse carro? O que eu realmente queria era descobrir a forma de pensar dessas pessoas, que habilidades elas tinham. Quando eu fui para o altar para sacrificar na campanha, eu procurava uma direção. Eu sacrifiquei tudo o que eu tinha. Era algo que usava todos os dias e era muito importante para mim. Eu sacrifiquei porque eu queria Deus na minha vida. Eu queria ver as promessas de Deus se realizando na minha vida. Logo depois, numa reunião de segunda-feira, a ideia de bater nas portas das pessoas começou a ecoar na minha cabeça. Vai e bate na porta das pessoas. Isso não saía da minha cabeça, até que um dia eu disse para mim mesmo, eu vou seguir essa ideia. E foi então que tudo aconteceu. Bater nas casas das pessoas foi assim. Alguns fecharam a porta na minha cara, outros me mandaram embora. Uma pessoa até chegou a pensar que eu ia roubá-la. Algumas pessoas foram receptivas, mas outras nem tanto. Até que eu bati na porta do senhor e da senhora Price. Elizabeth, enquanto você abriu a porta, o que você pensou? Eu olhei para o Reggie e ele estava sorrindo. E porque ele imediatamente me explicou o motivo de estar batendo na minha porta, eu pensei essa é uma pessoa que está falando a verdade. Essa é uma pessoa autêntica, que realmente quer saber como melhorar sua vida. Você então o apresentou ao seu marido, que é um alto executivo do setor financeiro. Que conselho ele deu naquele dia? Quando o Quentin chegou, ele conversou comigo, me orientou. Ele me contou o que ele fazia e eu achei muito interessante. A partir daí, ele se tornou meu mentor, meu guia. Eu bati na porta dele e ele me disse, vem até a minha empresa por um dia para ver como as coisas funcionam por lá. Eu fui, gostei e depois voltei para fazer uma semana de estágio, enquanto eu ainda estava estudando. Depois do estágio, eu tive uma reunião com o Sr. Price e eu perguntei, o que eu preciso fazer para trabalhar nessa área? E ele respondeu, Reggie, eu te aconselho a fazer uma universidade, porque te dará mais oportunidade de ser o melhor candidato. Um mês depois, quando eu recebi meus resultados finais da escola, eu entrei em contato com várias universidades, porque até então eu não tinha me inscrito em nenhuma. E eu consegui uma vaga para estudar economia e também estudei mandarim. Eu fiz vários estágios na universidade, eu fui representante no campus para um instituto de contabilidade, era um dos estudantes que representava oficialmente a minha universidade e também por três anos, fui representante da faculdade de economia. Eu me formei em economia no ano passado e desde então estou trabalhando no Centro Financeiro de Londres. Atualmente, eu trabalho para uma grande firma de gestão de investimentos. Eu estou no setor de finanças corporativas, gerenciando o investimento de dinheiro de diversas instituições para fazer o capital delas crescer. Bater nas portas das pessoas foi uma inspiração de Deus. E agora eu consigo ver por que Deus me disse para fazer isso. Foi porque Ele queria abrir portas para mim. Foi curioso como eu percebi que isso era coisa de Deus. Quando eu estava na rua pedindo conselho às pessoas, teve um homem que ficou conversando comigo bastante tempo. Eu pensei que eu estava perdendo tempo, porque ele já estava falando por uns 10 minutos. E eu queria só deixar ele para trás e falar com outras pessoas. Porém, depois de conversar com ele, eu bati na porta do senhor e da senhora Price. E eles me disseram que recém haviam chegado na casa. Se eu tivesse batido há 5 minutos antes, eu teria perdido a chance de encontrá-los. E eu não teria o que eu tenho hoje. É como se aquele homem que me segurou durante um tempão, e que eu pensei que estava fazendo perder um tempo, foi na verdade um instrumento de Deus, para que eu pudesse bater na porta na hora certa. Eu estou muito feliz e emocionado com o que Deus fez por mim. A BBC fez uma reportagem de TV ao meu respeito. Eu estive no programa This Morning da ITV. Viajo pelo país dando palestras em grandes empresas e instituições acadêmicas. Sou membro da direção de um instituto de contabilidade. Acabei de abrir a minha própria empresa, que funciona como uma iniciativa para ajudar estudantes a ingressar no setor financeiro de forma certa, porque esse setor profissional é muito competitivo. E eu também fui convidado para um encontro com a primeira-ministra, Teresa May. A equipe dela ligou para o meu trabalho e disse, A primeira-ministra viu a história do Reggie e gostaria de encontrá-lo para conversar sobre uma nova iniciativa. O que você acha que pode ser feito para ajudar as pessoas como eu, que vêm de minorias sociais, a ingressarem e sucederem no mercado de trabalho, como foi discutido aqui hoje? Eu acredito que muitos jovens podem se espelhar no seu exemplo, Reggie. O mais importante nisso tudo foi a sua perseverança. Você teve uma ideia e você foi lá e lutou por ela. Tudo isso vem sendo uma grande bênção de Deus. Eu sou eternamente grato a Deus. E minha família também foi abençoada. Minha mãe não é mais uma alcoólatra. Eu e minha irmã nos damos muito bem. Eu fui batizado no Espírito Santo e tenho Deus dentro de mim. Eu sou muito feliz. Sou obreiro na igreja e ajudo outras pessoas com seus problemas. Hoje sou uma pessoa bastante influente e posso ajudar muita gente que passam por dificuldades ou precisam de uma direção. Combinando isso com a minha fé, tem muito mais para acontecer. Eu vou continuar usando minha fé. Eu nunca vou parar. Eu já participei de muitas campanhas e já fiz muitas coisas para provar a Deus que eu confio nele e quero ser abençoado. Mas essa campanha de Israel foi o começo de tudo. Ver meu sacrifício naquela época e também o quanto mais eu posso sacrificar agora é uma sensação indescritível. Eu sou tão feliz por tudo que Deus fez por mim e eu sempre serei agradecido a Deus. coloia Música Legenda Adriana Zanotto